Bom, galera, vamos continuar nossa diversão. Agora vamos para a questão de número 11 aqui desse Enem 2019. Essa questão, ela poderia estar na prova de Química ou poderia estar na prova de Biologia. Eu resolvi colocar aqui na prova de Química porque, na verdade, ela é uma questão de forças intermoleculares, né? De atração intermolecular. Voltando aqui, só para dar um recado, né? Se você não está inscrito, aproveita, se inscreve, coloca o teu like, coloca o teu joinha. Isso ajuda pra caramba com que o YouTube, ele mostra esse vídeo para outras pessoas e que a gente consiga levar educação de qualidade para esse Brasil que está tão necessitado. Mas vamos para a questão. A fluidez na membrana celular. Gente, eu quero que vocês lembrem bem o que é esse termo, que é uma coisa fluida. É uma coisa que escorre, é uma coisa que escoa. Qual é o antônimo de fluido? Viscoso. Se a coisa é viscosa, quer dizer que ela tem dificuldade de escorrer. Cuidado porque, às vezes, a gente confunde o termo. A gente pensa que viscoso é uma coisa meio nojenta, assim, uma coisa meio asquerosa. Não tem nada a ver. Uma coisa viscosa é uma coisa que não escorre. Por exemplo, o mel é viscoso, a água é fluida. Agora vamos olhar o que é que ele diz. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas. Controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica. Gente, lembrem que se aumentar a temperatura, aumenta a agitação. Se aumentar a agitação, as moléculas se soltam mais fácil. Então vai ficar mais fluido. Se eu baixar a temperatura, diminui a agitação. Se diminui a agitação, fica mais viscoso. Legal, né? Entender a temperatura aí nesse caso. Aí ele diz assim, ó. Neste último aspecto, ou seja, na composição lipídica, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas do fosfolipídio, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a atração entre os fosfolipídios, menor será a fluidez. Aquela história. Atração grande? Como é que eu consigo escorrer? Não dá. E, gente, não sei se vocês lembram, mas o fosfolipídio tem uma cabeça polar e tem um rabo apolar. Essas moléculas a gente chama de anfifílicas. Também pode ser chamada de anfipáticas. Anfifílicas. Cuidado pelo amor de Deus para não confundir com anfótera. Anfótera é ácido e base ao mesmo tempo. Aqui é anfifílica ou anfipática. Tem uma parte polar e tem uma parte apolar. O que é que eu quero que vocês lembrem? Quanto maior for a cadeia, maiores as atrações. E quanto maiores as atrações, menor a fluidez, né? Maior a viscosidade. Vocês olham que quando tem uma insaturação, isso aqui é como se a perninha do fosfolipídio dobrasse. Se ela dobrar, ela fica mais curta. Se ela fica mais curta, quer dizer que essa insaturação diminui o tamanho da cadeia. Se diminui o tamanho da cadeia, diminui as atrações. Então, se eu tiver muitas insaturações, eu vou ter atrações menores. Porque a insaturação, como vocês estão vendo aqui no desenho, está encurtando a cadeia. Beleza pura. Agora, vamos olhar o que é que ele quer. Ele diz assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostrados de 1 até o 5. Qual das bicamadas apresenta maior fluidez? Gente, se é mais fluido, tem que ter atrações menores. Onde é que eu vou ter atrações menores? Quando eu tenho as menores cadeias. Então, as maiores cadeias já estão fora. Cadeia grande, superfície de contato grande, tem muita atração. Então, vai ser viscoso e não fluido, né? Ele quer que seja fluido. Aí tu olha, poxa, essas três são mais ou menos do mesmo tamanho. Só que você vê que a 1, todo mundo é linear, não tem insaturação. O que é que a gente lembra? Que a insaturação, ela diminui o tamanho da cadeia, ela é encurta. Se ela diminui o tamanho da cadeia, ela diminui as atrações. Então, essa daqui, que não tem nenhuma insaturação, tem as cadeias mais longas. Fica a dúvida entre a 2 e a 3. Só que a 2 tem mais insaturações. Então, as cadeias acabam tornando-se mais curtas. Se elas são mais curtas, elas têm menores atrações. E se ela tem menor atração, ela vai ser mais fluida. Item 2, letra B seria a nossa resposta. Questão boa. Não era uma questão óbvia nem fácil, tá? Mas você olhar, só lembrar. Cadeia grande, atração grande. Se a atração é grande, é viscoso. Não consegue escoar. Vocês viram que pelo desenho, a insaturação faz a cadeia diminuir. Ela dá uma contraída na cadeia. Se a insaturação faz a cadeia diminuir, diminuiu a cadeia, menos atrações. Essa era a ideia. Pelo desenho, a gente conseguia fazer na boa. Vamos nos divertir. Tentem sorrir, porque a gente aprende mais fácil. Vamos pra frente. Próxima questão agora.